Fala nação Santista, vamos para mais uma notícia quentinha do nosso Santos. Antes de mais nada vai deixando seu like e se inscrevendo no canal para não perder nenhuma notícia. Com o Batistão lesionado e volta de Ângelo, Santos se reapresenta após empate com o Inter. O Santos teve boas e mais notícias para o treino desta quinta-feira. Após exames, foi constatada uma lesão na coxa esquerda de Léo Batistão. Em contrapartida, o atacante Ângelo foi reintegrado ao time e trabalhou normalmente. Batistão teve o diagnóstico de sua lesão na manhã desta quinta-feira. O clube informa que o jogador já iniciou seu tratamento no Departamento Médico do Santos. Já Ângelo agora pode voltar a jogar, o que não acontece desde o dia 28 de abril, no empate do Santos por um a uma contra o União Macalera, pela Sul-Americana. Na ocasião, o menino da vila deixou o campo no intervalo e teve uma lesão na coxa direita constatada. Quem também desfalca o peixe é o equatoriano Jorge Anjúlio, que tem um desconforto muscular em sua coxa direita. Por enquanto, o atleta segue fazendo trabalho físico individualizado. No momento, o Santos se prepara para, no próximo sábado, enfrentar o Atlético Mineiro, em Minas Gerais, às 19 horas, de Brasília. O confronto promete ser duro para o peixe, que vem de sequência de cinco jogos sem vencer na temporada.